Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que não sei quem sou Só sei que não gosto Nesses dias tão estranhos Fica poeira se escondendo pelos cantos Esse é o nosso mundo O que é demais nunca é o bastante E a primeira vez Sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão de mim Nós não estamos Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer essa noite Ter um lugar legal pra ir Já entregamos o álcool E a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia Nossas vidas possam se encontrar Quando me vi Tendo de viver Tendo de viver Comigo apenas E com o mundo Você me veio Como um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Eu não esqueço Eu não esqueço A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu Homem feito Tive medo E não consegui doer Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer Dessa noite Ter um lugar legal pra ir Já entregamos o álcool E a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém Eu só quero me divertir 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 Eu moro O que é isso?